Rapaz, eu ensino as pessoas a criar, muitas vezes, esse tipo de peça. E vendo esses camaradas aqui, falando dos nordestinos, né? Não é porque nós vamos mandar eles embora, porque o funcionário que estiver trabalhando pra mim... Ei, Paulo Nucô, eu não sou empresário, eu sou professor. Você já ouviu falar sobre os alfaiates? Não, 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 não. Você é camarada de confecção. Então, camarada, você tá querendo mandar a pessoa embora? Por que o camarada votou no Lula? Ou por que votou em tal pessoa? Imagina se eu sou seu funcionário. Olha o trabalho que eu faço. Hã? Eu te garanto que eu não queria trabalhar com você, que você é uma pessoa de espírito. Pessoa de espírito, tem as mãos fedidas. Olha minha capacidade de macaco. Você tá vendo? Olha que coisa linda. Imagina eu trabalhando pra você, seu verme. Maldito, falar uma miséria dessa, seu vagabundo. Aí você quer me pagar quanto? Só, quanto que é o salário mesmo? Seiscentos reais. Você quer me pagar só seiscentos reais, seu verme? Maldito. Pra mim te tragar um feito, uma coisa de primata bacana dessa? Toma vergonha na sua cara, rapaz. Eles falando dos nordestinos. Eu já ensinei muito nordestino aqui. E muitos no meu canal aí. Me mostram as pecinhas que eles criam. Eu sou o professor, seu vermes. Malditos. Ei, a gestão pública, seus vagabundos. Sai tudo da mão dos empresários. Vai tudo pras universidades, pras escolas. Você tá gostando do meu trabalho? Olha aqui, ó. Isso aqui é coisa de primata, hã? Você tá vendo a minha capacidade de macaco? Hã? 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 Você não pode pagar nem os encargos das pessoas? Querem tirar a justiça do trabalho lá das pessoas? Tirar as férias das pessoas? Seu vagabundo. Imagina eu trabalhando pra você, hein? Seu agim querubim das mãozinhas fedidas. Olha o trabalho que eu faço. Então você respeita o trabalhador, seu vagabundo. Que você é só um intermediário nessa vida. Você tá vendo isso aqui? A gestão pública é pras universidades, pras escolas. Você acha que é pra empresa? Hã? 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 Vai pra um desenho de uma criança da escola. Empresar, você vai lá na sua empresa. Você tá entendendo, camarada? Até gostou do trabalho do macaco aqui? Olha que coisa bem feita. Hã? Hã? Eu sou o próprio macaco. Eu andava lá em cima das árvores. Você gostou da minha habilidade e capacidade de espécie? Então você toma vergonha na sua cara e respeita o trabalhador, seu vagabundo. Gente que não presta fedida. Aqui na minha casa você só tem as mãozinhas fedidas. Você gostou do serviço aqui do macaco aqui ou a xinguerubim? Então você respeita o trabalhador? Hã? Você é só um marreteiro de porte-deta. Você coloca as ferramentas lá. Você mal sabe colocar um cabo na sua enxada, seu vagabundo. Hã? Respeita o trabalhador. Respeita o nordestino, seu vagabundo. Gente que não presta.